E aí pessoal, tudo bem? Mais um Gameplay pro canal. Pra você que não me conhece, meu nome é André e a gente vai conferir a expansão de Outraiders que se chama World Slayer. Pra você que não conhece, é um jogo de tiro cooperativo para 1 a 3 jogadores ambientado em um universo de ficção científica original e sombrio. E na expansão vamos enfrentar a divergente mais letal que já existiu na última luta pela sobrevivência da humanidade. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e se é inscrito, dê seu like se puder, compartilhe esse vídeo e também dê seu comentário, comente qualquer coisa, o que você quiser. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pra Gameplay. Aqui eu vou criar um novo personagem. A gente pode escolher entre masculino e feminino. Eu vou escolher masculino. Vamos lá. Aqui a gente pode mudar o rosto, cabelo, marcação, mas eu vou deixar aleatório, né? Vou mudar aqui. Vou colocar aleatório. Esse aqui tá legal. Nossa, caiu. Beleza, hein? Vamos colocar aqui o nome, né? Mudar o nome do nosso personagem aqui. Vamos colocar o Aissu. Beleza. Bom, aqui a gente tem que continuar para o lobby, né? Aqui podemos escolher entre o prólogo, história principal e a expansão, né? Boardslayer. Vamos escolher a expansão, que é o nosso objetivo. A gente quer ver isso. Aqui a gente pode escolher a classe, né? A classe que a gente quer jogar. Tá. São quatro classes. E eu vou escolher a piromante. Vamos lá. Selecionar o caminho? Sim, eu quero esse caminho, cara. E vamos lá. Continuar jogo. Aqui a gente já vai para... Já entra na expansão, no nível 30, já com todas as habilidades, né? Aí é só distribuir da forma que quer, né? Da forma que você quer. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos só esperar aí carregar o jogo. E o carregamento desse jogo é até rápido. Tá. Aqui vai mostrar algumas coisas que o jogo tem, né? Como expedição, né? Vai mostrar mais os graus do apocalipse, que é a dificuldade do jogo, né? Você tem um até o cinco. Eu não sei se é. Talvez na minha época eu acho que era até o cinco, né? Porque faz muito tempo que eu não jogo. Beleza. E também tem aqui pontos packs. Isso aqui também eu não lembro. Não é da minha época. Quando eu joguei não tinha isso daqui também, né? E parece que tem até ascensão agora também, né? Você tem que distribuir esses pontos de ascensão. Vamos entrar aqui no nosso menu aqui. Aí aqui a gente tem o diário, né? Mapa de missões, né? Temos o inventário, né? Que a gente não tem nada ainda. As habilidades, que pode ser... Ele dá um padrão aqui, mas você pode distribuir da forma que você quiser. E aqui é a classe, né? Onde você faz... Tem uma árvore de habilidade, onde você distribui da forma que quer também. Ele dá um padrãozão aqui, né? E aqui tem um packs, né? Que eu não sei muito bem o que é isso ainda, né? Mas a gente aprende. Aqui tem ascensão também. Isso aqui é legal, dá resistência, anomalia, né? Beleza. E honrarias, isso aqui... Isso aqui é tipo... Benefícios do que você vai completando no jogo, né? Você vai ganhando os benefícios aqui. Então vamos embora pra missão aqui. Tá, vamos conversar com a menina aqui. Beleza, tem que ficar segurando o E, né? Esqueci desse detalhe. O que eu posso fazer por você? Cara, eu não sei. Vamos ver. Vamos para liminar da geleira. É isso que eu quero. Tá, e o carregamento desse jogo é bem rápido, porque esse jogo aqui, ele não está no SSD. Ele está no HD convencional, no HD mesmo, né? Então pode ver que se colocar no SSD, com certeza vai ficar bem mais rápido, né? Ah, vai ter uma aberturinha aí. É, teve um eco ali. Ótimo. Ótimo. Ótimo, né? Que isso, nós já vai ter que lutar com esse bicho aí. Ó o louco. Calma aí. Eu estou enferrujado aqui no game aqui, cara. Vamos lá então, já que é pra ir, né? Que isso, cara? As ideias, as ideias, mano. A gente ganhou um ponto de ascensão ali, ó. Depois eu vou dar uma olhadinha no que que é esse ascensão aí. Eu não sei se já tinha, né? Porque faz tempo que eu não jogo esse jogo. Faz tempo que eu não jogo ele, né? A gente tem que sair daquele círculo ali, ó. Tem um círculo ali no chão ali, ó. Tem que ficar esperto com ele. Ai, sai, sai. Eu congelei. Assustou, mas você congelou. Ah, beleza, beleza. Vamos continuar aqui. Tem que entrar dentro dessa cápsula aqui. Então, vamos. Tá feio a coisa, né? Tá feio a coisa. Tá feio a coisa. O cara tá preocupado com alguma coisa ali. Mas parece que não deu muito certo, não. Ele tinha razão. E eu não acreditei. Mas a anomalia... A crescendo... Ele descobriu alguma coisa ali não muito legal, né, mano? Ele ficou muito triste. É, claro que importa, cara. Vamos lutar. Vamos ter onde nos esconder nesse planeta. Vamos embora, então. Pega as malas, trouxa. Talvez seja hora de parar de se esconder. E lutar. É isso aí, cara. Vamos lá. Eu acho que vai continuar aqui, né? É que esse jogo também tem carregamento, né, velho? Ainda bem que é rápido, né? Imagina o tanto que tem aí que se demorasse. Vamos lá. Ah, o cara... O cara fecha a porta com a mão, né, mano? Eita! Nadinha. Tá congelando todo mundo aí, mano. Agora vou apertar o Tab aqui. No Tab a gente vê... Pra onde a gente tem que ir, né? É mais que ele tá conversando ali. Eu tô apertando o Tab? Ah, tá. Eu acho que eu não tava apertando. Esse Tab aí mostra pra onde que a gente tem que ir, né? A missão. Eu tô no grau de apocalipse 1, né? Isso aqui é só pra gente ver, mas... O jogo, ele aumenta a dificuldade conforme você muda esse grau de apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro mais aonde muda isso, pra falar a verdade. Nem lembro. Mas vamos lá. Conforme esse grau de apocalipse vai aumentando, a dificuldade aumenta junto, né? E fica bem mais difícil. Só que em compensação, parece que melhora também a taxa de drop, né? Os itens melhores. Opa, vamos pegar a munição. Eu tô chutando aqui, né? Mas é o que eu lembro mais ou menos do jogo, porque faz tempo que eu não jogo. Eu não jogo o jogo. Cadê? Eita, lasqueira. Detonei todo mundo ali, mano. Eu quero arrebentar aqui os pernilongos lá primeiro, ó. Vem cá, safado. Ai, ai. Pegamos um item ali, hein? Ah, não. Não pegou, não. Só tá caindo o item ali. Mas pegar não pegou, não. Dá um murro na cara desse safado. Aí é nóis. Agora mostrou o negócio de ponto de ascensão aí. Ah, não. Agora que tá desbloqueando o nível de apocalipse, né? É agora que tá desbloqueando, pelo que mostrou ali. Ah, tá. Beleza. Ah, a gente pegou uns itens aqui. Vamos ver os itens que a gente pegou aqui. Ah, o grau de... É isso mesmo. Agora que eu tô lembrando. Conforme você vai progredindo, o grau de apocalipse vai aumentando, né? A dificuldade aumenta junto, né? Beleza. Vamos colocar aqui um item. Pegamos mais um aqui. E essa arma aqui? Ó, arma legal, hein, mano? O que é isso aqui? Fuzil? Beleza. Isso aqui é uma sniper? Vamos colocar também. Beleza. Vambora. Ah, a gente escolheu... Esqueceu de ver ascensão, né? Passe. Ascensão. Ah, cara. Eu vou colocar... É... Vou colocar resistência. Vou colocar aqui dois pontos e armadura. Armadura é top, né, mano? Quanto mais a armadura... Isso aqui é munição, né? Isso aqui é munição. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não, peraí. Eu quero... Deixa eu trocar a arma aqui. Beleza. Deixa eu ver pra onde que a gente tem que ir. Temos que vir aqui, nesse lugar aqui. Arma boa, hein? Arma boa. Arma boa. Se vocês conseguiram ser devorados... Chora! Eu não sei. Eu acho que tem como aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. É... Menos de personalização. Não, isso aqui é personalização do personagem, né? Deixa eu ver aqui. Ah, grau de apocalipse. É aqui que a gente muda, ó. Receber recompensas. Agora eu não sei onde que muda aqui. A grau dois, ó. Vou colocar no grau dois. Selecionar grau. Beleza. Máximo ativado. Beleza. Então, o que que acontece? Eu ativei ali automático. Quando eu for passando de grau, ele vai subindo sozinho, né? Eu acho melhor não. Não, mas também tem como voltar, né? Também tem como voltar. Olha lá. Os bichos já ficam um pouco mais duro, né? Os bichos ficam um pouco mais duro. Agora a gente tá no grau de apocalipse dois. Eita. É, mas ainda não tá tão difícil, né? Tá de boa, tá de boa ainda. Nossa, tem uma bicharada aqui, mano. Nossa, o bicho deu um grito ali, mano. Ele deu um grito e a gente não pode mais usar a habilidade. É, mas... É mais gostoso, né? Vamos falar a verdade. Quando você aumenta um pouco a dificuldade, fica mais gostoso. Se você dá tiro no bicho, o bicho morre já de uma vez. Fica sem graça, né? Fica sem graça. Com a dificuldade aqui, fica melhor. Agora vambora. Aumentando a dificuldade, fica melhor. Só também não pode ficar muito difícil também, né? Não pode ficar muito difícil que a gente sofre, né? É tipo isso. Ah, a Shana tá tendo uma visão aí. Essa menininha chama Shana. Ela tá tendo uma visão aí. Ah, deve ser a Divergente, né? A Divergente deve estar chegando. Ela acha que pode, cara. Vai te consumir. Não vai. Mas é foda. Como assim? Tá tirando? Ela chama Shana. Mas você vai. Sinto muito. Vambora. Olha o tamanho daqueles bicho lá. Os pernilongos ficou mais difícil. Os pernilongos já ficou um pouco mais difícil, cara. Vamos pegar item aqui. Vamos pra lá. Fica um monte de item aqui, né? Vamos pegar tudo, mano. Conheço uma pessoa que talvez possa explicar essas tempestades de gelo. Beleza. Vamos pegar essa caixa aqui. Ah, tem um monte de item aqui. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Deixa eu ver essa arma aqui. Eu tô com a Sniper aqui, né, mano? Isso aqui é o quê? É um fuzil? Acho que eu vou trocar nesse fuzil aqui, hein? Fico de anomalia. É que cada arma também, ela tem... Ela tem vantagens, né? Então, a gente tem que seguir essas vantagens de acordo com o que a gente equipa, né? Nas nossas habilidades. Agora, eu vou trocar nessa daqui. Beleza. Essa roupinha é melhor. A botinha aqui. Vambora. Vamos ver como é que é essa arma aqui. Viajar. Ó, ganhamos uma arma ali, hein? Ganhamos uma arma ali roxinha. Depois eu vou ver o que que é. Pra gente poder equipar ela aí. E ver se dá uma melhoria no nosso... No nosso dano, né? Ai, meu Deus. Vambora, né? É, o load do jogo é bem rápido. Isso é bom. Esse jogo é bonito, né? Muita gente fala que flopou, mas eu acho esse jogo muito bonito. E eu também gosto muito da jogabilidade dele. A jogabilidade do jogo é bem boa. É bem boa. Mas isso é só o começo. Eu só sei que a coisa tá ficando feia aí. O que a gente tem que fazer aqui agora? Vambora. Aconteceu alguma coisa com a Shira aí. Não, e o interessante do jogo é que quando vai entrar na cinemática, ele carrega, né? Não, ele não carrega. Quando vai sair, aí ele carrega, né? Não dá pra entender muito bem isso, não, né? Mas... A Shira. O que houve? Acabou. Eu achei que o sinal, as cápsulas, todo o plano dos Ahid, enfim... A anomalia destrói tudo. Não sei como vamos sobreviver. Pô, vai desistir? Desistir aqui não é uma opção. Seu traidor. Achou que a gente não ia descobrir? Que é isso, cara? Calma aí. Ele anda fazendo informações para os insurgentes também. Não, eu preciso encontrar. Não, não, você não entende? Não, ele pode nos salvar. Salvar o quê? Tudo que a gente construiu já era. Cansei das suas missões de merda. Toda essa palhaçada de esperança. Ah, ele parou a bala, velho. Olha lá, ele parou a bala, mano. Ela ia matar... Ela ia detonar ele mesmo? Você é louco? Levanta. Ok... Com quem você andou falando? Salvadori. Francisco Salvadori. Ele está com os insurgentes, mas é um cientista. A gente só troca dados. E nem cogitou me contar que estava falando com o outro lado. Me escuta. O que ele descobriu pode ser uma resposta. Mas se for para ajudar, né, mano? Antes de eu receber as últimas leituras, sem ela, eu não... Esse é Salvadori. É... Se ainda estiver vivo, onde o encontro? Ele trabalhava atrás das linhas inimigas em um lugar chamado Ravina Negra. Ravina Negra. É melhor não ir procurar esse lugar outright. Eu acho que esse lugar aí... Eu acho que ele é novo no jogo, né? Tudo que sabemos é que chamam ele de comandante. Ravina Negra é dele. Você não vai sair de lá com vida. É claro que vai. É... Bom... Ninguém vai sair disso com vida se ninguém tentar. É claro, né? Vamos lá. É... Boa observação. Boa observação. A gente tem que lutar, senão... Se for ficar sentado ali, aí acaba tudo. A gente nem não vê, né? Agora vamos ver para onde que a gente tem que ir aqui. Vamos ver. Nova missão. A Xana está tendo visão ali, mano. Fabricação. Aqui a gente também pode criar itens, né? Beleza. Eu não vou mostrar essa... Não vou olhar essa parte, não. Porque senão a gente não precisa ficar muito tempo aqui Não vê mais da expansão aqui Vamos pegar Pegar a missão aqui Vambora A gente tá aqui Cidade da Fenda Iniciando viagem, vambora A esse lugar aqui mesmo Parece que esse lugar é novo Pelo menos quando eu joguei eu não vi Um lugar assim, com esse cenário assim Novo nada Eles pegam o cenário antigo e vão lá e só dão Um tapa Tipo isso Chegamos Correnteza logo adiante Ok Tiago, o que eu tô procurando? Um barco Você precisa achar algum corpo pra atravessar o rio Lá tem uma entrada alternativa Por baixo do muro dos insurgentes E a dublagem desse jogo ficou boa Ficou muito boa A dublagem eu gostei da dublagem dele Deus que eu joguei lá No lançamento né Quando eu joguei A dublagem dele tava muito boa Achei que morreria Mas consegui fugir pelo esgoto E roubei um barco Foi rumo à floresta É bonito hein O jogo é bonito Não adianta não Tiago, essas pessoas que viviam aqui em correnteza Quem eram elas? Um acertamento da época Antes da guerra Agora Aqui tem uns lugares aqui É... Nesse... Geralmente Nesses mapas assim que... Nesses mapas tem lugar pra explorar Que tem muito item né Se der uma explorada aqui Acha caixa pra todo quanto é lado aqui né Pelo menos era assim né Não sei agora A gente não pode correr na água Olha aí Muito bonito né mano Você é louco Olha aí É por aqui Opa Tem um negócio aqui Checkpoint né Tem um negócio pra gente mexer aqui ó Nesse... Aí Aqui ó Bom que a gente... Ainda bem que tem esse negócio pra gente não ficar perdido né Mostra onde tá a missão certinho Ah Ele tá procurando um barco Ele tá procurando um barco É isso Opa 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 Aí os cara tá jogando bomba aqui na gente mano Arma boa hein Arma boa hein Arma boa mano Agora eu vou ter que trocar Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Que eles estão longe pra caramba Vou ficar escondidinho aqui Aqui mano Tem um monte de sniper ali Explodir tudo aqui Ai 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 Nossa senhora Se pega no zói mano Tu sai daqui Tá feia a coisa aí mano Aí tem um cara me detonando aqui mano Aqui a gente recupera a vida pela habilidade né Eu acho que eu não comentei isso Você usa habilidade Ele recupera a vida Ai Dura aqui esse cara Será que eu não consigo dar a volta aqui Eu acho que não né Não Vamos detonar aquele cara ali primeiro E agora eu vou por aqui ó Por esse lado aqui Ai 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 Eita Mas eu vou por aqui ó Ai 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 sided Eita Eita Que parapetra deixa eu pegar aqui cadê que esse sniper safado mano tem mais um carinha aqui Cadê o outro Sniper Cadê ele ali ele ali Apertei o botão errado aqui mano, cadê o cara? Ai meu Deus do céu, apertei o botão até errado tá cheio de item né, tem que dar uma explorada aqui pra ver os itens deixa eu ver o que eu peguei aqui muito item aqui, deixa eu pegar aqui eu não vou trocar essa arma, mas essa aqui dá pra trocar hein beleza, trocamos ah, tem honrarias aqui ó a nível de honraria, beleza aqui tem um monte de item aqui, tem que dar uma explorada pra encontrar eles né que a gente detonou os caras aqui vamos ver o lugar que a gente tem que ir ali temos que ir naquele lugar ali pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse conferindo a expansão né e ajuda a nós, inscreva-se no canal se você não é inscrito e se é inscrito, deixe seu like, se puder compartilhe esse vídeo e também deixe seu comentário, comente qualquer coisa, o que você quiser isso ajuda muito um grande abraço a todos até a próxima, é nóis, tamo junto e aí 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 e aí